Muito bom dia, Deus abençoe essa quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Daqui a pouco uma prece, uma oração, independentemente de religião, de crença. Nós aqui não falamos de religião, nós falamos de um Deus vivo que pode e quer mudar a sua vida. Prepare um copo com água, eu tenho aqui minha caneca com água, daqui a pouco nós vamos consagrar essa água. Uma vez ela energizada, vai simbolizar o poder de Deus. Tenho certeza que Deus já te dará sinais, prodígios e maravilhas. É só você se tornar para Ele. Também nesse canal aqui, só de você se inscrever, que não paga nada, é só clicar em inscrever-se, você receberá uma cobertura de orações. Enquanto você se inscreve e também escreve aqui o seu nome, o nome de um familiar, para oração, nós vamos meditar na palavra de Deus. Ao ler a palavra, nós temos testemunhos aqui de pessoas que nesse momento da leitura da palavra, receberam vida, receberam forças, a dor foi embora, a angústia foi embora, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Logo mais às sete e meia da noite, nós teremos um culto para quem quer aprender mais, estudar mais sobre a Bíblia e adorar a Deus, louvar a Deus. Uma noite de adoração a Deus. Agora, se você mora em outro estado, outro país, distante, então você vai participar virtualmente, virtualmente, aqui como nós temos membros virtuais, como se estivesse aqui na primeira cadeira. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. Então, nessa quarta, sete e meia da noite, juntos estaremos aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, tá? Próximo à Praça Raul Soares, esquina com o colégio, esquina com a Araguari, quase em frente ao Colégio Santo Agostinho. Então, vamos meditar aqui no que diz o livro de Jonas? Lembra do que aconteceu com Jonas? Se você não lembra ou não conhece, você vai conhecer, né? O que houve com Jonas. Então, aqui no capítulo 1, diz assim, olha. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe, anota isso aqui, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de descedentar-se, de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e disse, o que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez, assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, aqui fala Deus com letra minúscula, porque são os deuses desse mundo, né? Cada um estava falando com o seu Deus, não com Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu. Olha que coisa linda. Espera aí. A tempestade que está acontecendo é por causa da desobediência de Jonas, porque Jonas foi para longe da presença de Deus e não foi para o lugar que Deus havia mandado ele ir. Agora os homens que estão sofrendo com a tempestade provocada pela desobediência de Jonas estão perguntando para ele você é quem? De onde você vem? Quem é você? E olha o que ele diz. Sou hebreu e temo ao Senhor. Se ele temesse a Deus, ele tinha fugido para longe da presença? Não. Se ele temesse a Deus, ele não tinha ido para longe. Isso acontece com a gente. Você sabia disso? Você está provocando uma tempestade na sua vida porque você está longe de Deus. Você está permitindo uma tempestade. Você está permitindo esse barco da sua vida, essa empresa, o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, a sua saúde. Você está permitindo afundar. Afundar. E aí quando pergunta, você diz, não, eu temo a Deus. Não, eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Só não está praticando, né? Só não está vivendo essa fé. Só não está obedecendo essa fé. Jonas disse, eu temo a Deus. Só que nós sabemos, porque conhecemos a história, que não tinha nada de temor. Não tinha nada de obediência. E aí Jonas vai dizer para eles, olha, eu sou... Depois vai chegar uma hora aqui, que Jonas vai dizer, olha, eu sou responsável disso aí. Porque Deus mandou eu ir para Nínive e eu fui para Tarsis. Deus mandou eu ir para um lugar e eu quis fazer do meu jeito. E toda vez que você quer fazer do seu jeito, preste atenção, você que paga a conta. Ele que pagou a passagem dele. Toda vez que você vai para longe da presença de Deus, você que paga a conta. Toda vez que você desobedece, você que paga. Você que tem prejuízo. Aí ele disse, olha, me joga aí também no mar aí, porque eu sei que eu sou o culpado dessa tempestade. E quando jogam ele no mar, você já conhece a história. Então, a tempestade para. Ele, Jonas, é engolido por um grande peixe. Lá dentro do peixe, descendo nas profundezas do mar, ele faz uma oração. Pede a Deus misericórdia. E Deus, por ser misericordioso, Deus o perdoa. Três dias ele está lá no ventre e esse peixe vai guspir ele na praia. Vai vomitar. Depois Deus dá a chance a ele para ele ir lá pregar em mim. Mas o que eu queria frisar era que a tempestade que aconteceu por conta da desobediência. Deus está te buscando, Deus está te chamando para você ir para um lugar, para você seguir um caminho, para você seguir uma palavra, uma direção, mas você insiste em fazer do seu jeito, a tempestade vem. Você afunda. Você sofre. Então muda. Você está tendo a chance hoje de mudar. Você está tendo a chance hoje de recomeçar. Nessa quarta-feira, logo mais às sete e meia da noite, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos nos envolver com Deus. Será uma quarta-feira para você se arrepender, abandonar o pecado, assumir Jesus como seu Senhor. Aí ele vai cumprir com a promessa na sua vida. Ele vai cumprir com o poder dele na sua vida. Avenida Amazonas, 1744, está aqui a Igreja Hospital da Alma. Você vindo e obedecendo, sua vida vai mudar. Você vindo e se sujeitando a Deus, a sua vida vai mudar. E se você mora em outro estado, outro país ou cidade distante, participa virtualmente. Seja membro virtual. Participa como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Deus vai se revelar a você. Tá bom? Vamos participar da oração, então? Se possível, feche os seus olhos. Ó meu Deus, em o nome de Jesus. Aqui nós estamos orando e sabemos que existem muitos Jonas, muitas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas espiritualmente. Muitas pessoas que dizem, não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas não estão obedecendo, não estão praticando. E por conta disso, estão atraindo para si tempestades, estão atraindo para si problemas, angústias, fracassos, perdas. E nós pedimos ao Senhor, abra o entendimento dessas pessoas, faça com que elas caiam em si, porque tão logo essa pessoa reconheça que ela está pecando, que ela está errando, que ela está falhando, e ela abandone esse erro, essa falha, a tua misericórdia vai alcançá-la. A tua misericórdia vai chegar até ela. Ó meu Deus, cura agora os doentes, os enfermos, fortalece agora os fracos, levanta os caídos. Abençoa, meu Pai, esse dia, que seja um dia de boas novas, de boas notícias, de portas abertas, que seja um dia de proteção, um dia abençoado para todas essas pessoas. Este que está inscrito aqui no canal, que ele seja abençoado, que ele seja protegido pelo Senhor, que essa água seja fluidificada, energizada pelo teu Espírito e quando beberem dela, que recebam saúde física e espiritual. Nós entregamos, meu Pai, tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza da tua proteção, na certeza do milagre, na certeza que a tua bênção já está sobre essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí onde você está, respira fundo. Receba paz. Receba vida. Deus é contigo. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele coloca a mão dEle sobre a sua cabeça. Ele te dá sabedoria, discernimento, controle, para você vencer toda e qualquer situação. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Beba dessa água com fé. Que o poder de Deus esteja contigo, hoje, amanhã e para todo o sempre. Tá bom? Então, logo mais às sete e meia da noite, vamos estar aqui na Igreja Hospital da Alma. Deixa o seu like aí, você fazendo isso, dando um cliquezinho nesse joinha, você nos ajuda a evangelizar. O YouTube entende que o vídeo é relevante, ele mostra para mais pessoas. Se você não é inscrito, só de você se inscrever aqui no canal, que também não paga nada, você receberá uma cobertura de orações. Tá bom? Deus abençoe.